Espusa do Pastor Ele dirá Deus que cuide bem de você Ela é amável Ela é querida É mãe de todos Paciente bondosa também é amiga Cuida da família Divide a vida do Pastor conosco Fecha a camisa Obrigada Pastora, que Deus abençoe sua vida Espusa do Pastor É mulher sábia de honra e valor Todos os dias quero agradecer Pedir a Deus que cuide bem de você Espusa do Pastor É mulher sábia de honra e valor Todos os dias quero agradecer Pedir a Deus que cuide bem de você Obrigada Pastora, que Deus abençoe sua vida Ílera 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 Ílera